Amados, tem um ditado que diz assim, quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece, né? Agora, pasme, estão tentando tirar o dia das mães. Segundo domingo de maio está comprometido. Querem colocar o dia que pariu. Gente do céu. Vamos ver essa história aí com a jornalista Janaína falando sobre esse assunto aí. Dá uma olhada aí. Estão sabendo, né? Parece que no segundo domingo de maio a gente não vai ter mais o dia das mães. Iremos celebrar o dia do corpo que pariu. Piada, Janaína. Antes fosse. Mas não. Dias atrás, o Ministério da Saúde, que deveria estar preocupado em fornecer atendimento e serviço de qualidade, lançou uma campanha sobre o puerpério. Veja. E substituiu o termo mãe por pessoa que pariu. Linguagem neutra enfiada goela abaixo. Se sobrepondo ao que há de mais sagrado nesse mundo de meu Deus. A maternidade. Quem tem a ideia genial de criar uma ação sobre o puerpério e risca a mulher barra mãe do contexto, não tem ideia do que está falando. Nós passamos por uma gangura hormonal durante os nove meses e depois do nascimento quando começa a fase desesperadora do puerpério. Entendam. Não somos máquinas de reprodução. Não somos apenas corpos. Somos corpos únicos. E por isso, mães. Nem que sejam apenas biológicas. Até porque muitas sequer desejam ter. São ainda meninas que não têm informação, não têm acesso a métodos anticoncepcionais. Ai, gravido, aborto, não tem problema. Sequer têm absorvente para viverem o puerpério. Outras são mulheres abandonadas, deprimidas, pressionadas, apavoradas. Tem as que perdem seus empregos também. Ou que sequer são contratadas. Por outro lado, tem as que sonham com isso desde meninas. Tem ainda as que querem muito. Tentam de todas as formas. Se submetem a tratamentos longos, caríssimos e emocionalmente desgastantes. E não chegam nem perto. Mas passam a vida imaginando como seria gestar e maternar. Respeitem todas essas mulheres. As que podem e as que não podem parir. As que querem e as que não querem parir. E último ponto. E o pai? Seria o quê? Eu fico imaginando a certidão de nascimento. Corpo que pariu? Maria. Corpo que ejaculou? João. Ah, tem a outra mãe, né? A que não pariu em caso de casamento homoafetivo. E se dois homens adotam o bebê? Isso é de uma imbecilidade inacreditável. Daqui a pouco nem as galinhas chocadeiras terão paz. Isso não é inclusão. Isso é aberração. Olha, do fundo do meu coração e do lugar de fala... Essa frasezinha da moda, né? Eu usei. Ok, pronto. Usei. O lugar de fala de um corpo que pariu. Revoltado agora. Quem compactua com essa ideia que vá pra... Que eu pari. Aí eu fico me perguntando, né, irmãos? Aonde essa gente vai chegar? Deixa aqui embaixo nos comentários. O que você acha disso tudo aí? Um grande abraço. O que você acha disso? Transcrição e Legendas Pedro Negri